Bom, vamos pegar essa última parte aqui e fazer uma análise histórica mais detalhada, tá certo? Por que que surge esse fenômeno? Fala. Eu não captei, assim, a mensagem. Exatamente, não foi captada na mensagem. Porque foi colocado datas, né? Décadas de 20, 30 pessoas, e a conclusão final agora seria que não é marxismo, até porque a geração de 68 é anarquista. A única mensagem que eu procurei transmitir aqui é a seguinte, para entender a história nós vamos começar do final. Essas ideologias, elas teriam ficado aí como livros para pessoas muito exóticas, não fossem a adoção dessa gente pelo movimento de 68. Essa é a mensagem, entendeu? Quer dizer, eu vou contar uma história que vai começar na Revolução Russa. Mas não é Revolução Russa, ninguém ligava para isso aí. Os livros ficaram esquecidos, o pessoal criticou e falou, joga fora isso daí, ninguém ligava. Tá certo? Aí uns intelectuais foram para os Estados Unidos, também ninguém sabia deles. Ninguém dava a menor importância. Mas aí aconteceu o movimento de 68, e em 68 eles pegaram todas essas coisas e transformaram em um fenômeno político mais importante. Porque senão, a gente hoje nem estaria discutindo isso daí. É isso que eu quis dizer. É importante falar isso para a gente entender, porque se não vamos começar uma história de 1917, e vai ficar uma impressão falsa. Ah, então em 1917. Nós temos que entender que toda essa história de 1917, ela foi reconstruída a partir de 68. Ela não teve nenhuma história importante aí. Inclusive, quando você lê os livros sobre, por exemplo, a escola de Frankfurt, parece que é uma hipopéia. Mas a hipopéia, a verdadeira, era assim, era meia dúvida de professores universitários. Tá certo? Um careca baixinho, gordo, chamado Adorno, que receberam um dinheirão lá. Estavam num instituto na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Ninguém ligava para eles. O mundo estava acontecendo fora desse instituto. Quando o Hitler chegou no poder, Hitler perseguiu até as pedras da rua. Então eles fugiram de lá e foram para lá nos Estados Unidos. Onde eles ficaram também na universidade. Também ninguém ligava para eles. E aí, o movimento de 68, sim, transformou eles num fenômeno geral. Então vai ficar a impressão de que eles estavam fazendo e acontecendo, o que não é verdade. Está certo? Então, eu vou começar analisando primeiro essa parte mais nova. Para depois voltar na história das ideias. Por que que isso daqui adquiriu uma importância? Qual é o fenômeno central? O fenômeno central aqui é o estalinismo. Toda essa ideologia do chamado marxismo ocidental, ela tem a ver com o desenvolvimento do estalinismo como corrente, como uma corrente política, como fenômeno burocrático na União Soviética. Para a gente entender, então nós temos que entender o desenvolvimento do estalinismo. O estalinismo, a história do estalinismo é uma história muito complexa e totalmente falsificada pelos historiadores burgueses, de esquerda e tudo mais. A burocracia estalinista, ela tomou o poder na União Soviética a partir de 1924, depois da morte de Lenin. Está certo? A tomada do poder pela burocracia estalinista, ela, para a gente resumir a história, fazer uma história mais simples, ela vai levar os partidos comunistas a uma crise colossal. Por exemplo, na década de 30, em 1936, por exemplo, esses partidos comunistas, bom, na Alemanha, o Partido Comunista vai desaparecer pelos erros políticos grotescos da direção estalinista. Na França, o Partido Comunista vai também ser completamente esmagado. Na Espanha, terminada a Guerra Civil Espanhola, o Partido Comunista está liquidado. Quer dizer, a crise dos partidos comunistas é muito grande. Em 1939, começa a Segunda Guerra Mundial. E o estalinismo está totalmente em baixa. Isso é uma coisa que ninguém fala. Porque o pessoal tem o hábito de mostrar a história, do ponto de vista das grandes epopeias. Ele poderia ter desaparecido aí, não fosse uma série de circunstâncias históricas. A circunstância principal foi a guerra. Bom, a guerra, Hitler, em 1941, invade a União Soviética. O Stalin tem uma política suicida na luta contra o Hitler. Primeiro, ele é avisado pelos espiões dele, que estão na Alemanha, no Japão, que o Hitler vai invadir a União Soviética. Ele não acredita que isso aí vai acontecer. Aí o pessoal, várias pessoas que anotaram esse fato, destacaram a seguinte curiosidade. Que Stalin, que era a pessoa mais desconfiada do mundo, que nunca confiou em ninguém, nem na mulher dele, nem na filha. A única pessoa em que ele confiou, quem foi? Hitler. Ele tinha certeza absoluta de que Hitler não ia invadir a União Soviética. É uma curiosidade, uma coisa historicamente grotesca. Bom, Hitler invadiu a União Soviética e entrou no território soviético 500 quilômetros sem encontrar nenhuma resistência. Pior. Nos territórios que ele ocupou, no primeiro momento, a população, inclusive, tinha uma predisposição para ele. Porque a ditadura estalinista era uma coisa brutal. Só que o nazismo é uma coisa que não dá para ninguém conviver com isso. Então, o Hitler começou não só a perseguir os judeus, por onde ele passava, como ele começou a realizar atrocidades. Tem um filme famoso, o soviético, que mostra um dos episódios mais marcantes dessas atrocidades. Que os alemães ocuparam uma cidade, prenderam todas as crianças da cidade e as mães, trancaram numa escola e tocaram fogo. Bom, com esse nível de civilização, tá certo? Independentemente do estalinismo, a população soviética se levantou contra Hitler. E começou uma tremenda guerra de guerrilha. Foi quase uma revolução, isso que a gente tem que entender. Um impulso que veio de baixo. A população, na hora que eles viram o negócio, o governo soviético também, desesperado, decidiu apoiar essa iniciativa guerrilheira. Se formaram vários grupos guerrilheiros na área ocupada pelos alemães. E, finalmente, o Stalin, depois de muita hesitação, de muitos erros, de muita loucura, decidiu dar o combate contra o Hitler na cidade de Stalingrado. Isso aí tem vários filmes que mostram. A cidade ficou reduzida a um monte de escombros. A luta foi tremenda lá. E os soldados soviéticos morriam como moscas, mas enfrentaram o exército alemão, paralisaram o exército alemão. E, finalmente, aconteceu aquilo que ninguém acreditava que pudesse acontecer. Porque, naquela época, também, como hoje, tinha a mitologia de que o exército Hitler era um exército invencível. Porque a direita é sempre... Na mitologia, a direita é sempre invencível. Aí eu tive... Uma das coisas mais interessantes que eu já vi até hoje foi um filme onde mais de 200 mil soldados alemães desarmados passeiam por uma cidade soviética cercada pelos soldados soviéticos danados. O exército alemão se rendeu inteirinho ao exército soviético. Foi aí que os alemães perderam a guerra. Isso provocou... Essa derrota dos alemães dentro da União Soviética provocou uma reviravolta na situação internacional. A partir de 1942. E a situação revolucionária começou a crescer em toda a Europa. Os grupos guerrilheiros se organizaram contra os nazistas em todos os países da Europa. E a situação começou a virar não porque os norte-americanos, como aparece nos filmes, derrotaram os nazistas, mas porque a população se armou, se levantou. Teve vários levantes esmagados como o levante dos judeus no Guedes de Varsóvia, o levante da própria cidade de Varsóvia. Se organizou a resistência na França, se organizou a resistência na Itália, na Grécia, se organizou a resistência em todos os países ocupados pelos alemães, em todos eles, sim, a luta. Na Iugoslávia, o exército guerrilheiro do Tito derrota os alemães, desocupa o país. E, junto com a derrota do exército alemão, o capitalismo europeu vem abaixo. Porque uma coisa que nós temos que entender é o seguinte. Os alemães, à medida que eles ocupavam os países do chamado leste europeu, eles tomaram conta de toda a economia desses países. Quer dizer, todas as fábricas de países como a Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, Polônia, etc. e tal, foram parar na mão dos alemães. E, conforme o exército alemão era derrotado, os capitalistas alemães eram obrigados a abandonar as fábricas e deixar as fábricas para trás. Quer dizer, o capitalismo ele ganha abaixo. Não tinha mais a classe capitalista organizada na maioria desses países. E nos países centrais, como a França, como a Itália, havia uma enorme mobilização revolucionária. Bom, os únicos que estavam organizados nessa crise política eram os partidos comunistas. Conseguiram se reorganizar aí com a ajuda soviética em vários países, na França, na Itália, etc. Em alguns lugares até espontaneamente, como a casa da Yugoslávia. Os comunistas, os estalinistas e os iugoslavos romperam todo o contato com a União Soviética, organizaram o exército guerrilheiro e foram para cima dos alemães. Então, isso daqui, que nada teve a ver com a política estalinista, recuperou o estalinismo por um período. Aí, logicamente, que a política estalinista é uma política desastrosa. Stalin se reúne com os norte-americanos e os ingleses, eles fazem três conferências internacionais, que são as conferências de Yalta, a conferência de Teherã e a conferência de Potsdam. Três cidades, uma na Rússia, uma no Irã, e outra na Alemanha. Nessas conferências, eles adotam a política contra-revolucionária de dividir a Europa pelos três grupos vencedores e dividir a Alemanha também. Quer dizer, o Stalin monta uma enorme frente popular internacional, contra-revolucionária, e parte do compromisso era, logicamente, esmagar a revolução popular em todos os países. os partidos comunistas, nesse momento, eles são apoiados pela burguesia e formam governos de frente popular. Por exemplo, em torno do general de Gaulle, forma-se um governo de frente popular. O Partido Comunista ocupa o Ministério do Trabalho. A função do Partido Comunista é desarmar a população que estava armada. Na Itália, o Partido Comunista entra também no governo de um general do Mussolini, o general Badolio. A função do Partido Comunista também é conter a revolução dos dirigentes comunistas. Na Grécia, Stalin deixa que a Revolução Grega seja esmagada pela aviação britânica. então forma-se uma imensa operação contra a revolucionária na Europa onde a burguesia é obrigada a apoiar o stalinismo porque só o stalinismo tem a condição de controlar a situação em todos esses países. Se o stalinismo não tivesse ajudado a burguesia, a burguesia teria desmoronado nesses países de uma maneira emplacada. A economia dos países estava toda paralisada e tudo mais. A Alemanha é dividida em quatro pedaços, está certo? e tudo mais. Bom, logicamente que a burguesia no desespero é obrigada a fazer o acordo com o stalin. Isso aí também ajuda a reestabelecer aí o prestígio dos partidos comunistas. Por exemplo, vocês devem conhecer aí o fenômeno do macartismo nos Estados Unidos. A perseguição dos artistas e tudo mais. O que a gente precisa entender sobre o macartismo é o seguinte. O macartismo foi, depois que a burguesia tinha dado nas mãos de vários intelectuais ligados ao partido comunista das certas posições chaves em Hollywood, a burguesia uma vez que tinha passado o perigo internacional decidiu limpar o terreno. isso foi o macartismo. Muitos diretores de cinema foram perseguidos por serem membros do partido comunista, mas eles eram membros do partido comunista e eles tinham continuado trabalhando em Hollywood porque os norte-americanos queriam que eles fizessem a propaganda através de Hollywood da guerra. Eles eram os propagandistas mais hábeis, mais convencidos, mais determinados e foram utilizados para isso daí. da mesma maneira que os partidos comunistas foram todos retirados dos governos depois de 1948, também nos Estados Unidos começam a perseguição aos comunistas. Esse é o período da chamada Guerra Fria. Só que acontece o seguinte, uma coisa que a gente tem que entender que é muito importante é o seguinte, os intelectuais uma boa parte da classe operária e da classe média eles receavam naquele momento para nós hoje isso aqui parece meio fora do comum que os Estados Unidos iriam começar a terceira guerra mundial contra a Rússia e que a Europa estaria no meio do conflito. Os estalinistas lançam uma política a favor da paz no que eles são apoiados por uma boa parte da intelectualidade. Então, a gente vê que todo esse movimento aí pegou o estalinismo que estava no fundo do poço e com o apoio da burguesia transformou o estalinismo numa força poderosa. Os partidos comunistas em parte impulsionados pela tendência revolucionária das marcas em grande medida e em parte contando com o apoio da burguesia que esperava que eles fossem controlar essas massas se transformaram em grandes organizações de massa quando no período anterior à segunda guerra mundial estava a uma beira da falência. Então, o Partido Comunista Italiano Francês os partidos comunistas em geral em vários países se transformam em grandes organizações políticas de massa. Controle dos sindicatos a social-democracia está totalmente desacreditada com os russos venceram a guerra etc e tal. No Brasil, por exemplo o Partido Comunista Brasileiro foi um grande partido nesse período aí de 1945 até 1964. Por exemplo Prestes foi candidato na eleição se não me engano em 1946 foi eleito senador por dois ou três estados ao mesmo tempo que a legislação permitia isso aí. Então eles formam a política de colaboração de classes e tudo mais. A intelectualidade de um modo geral ela ela vai estar ligada aos partidos comunistas. Esses chamados marxistas ocidentais mal chamados marxistas ocidentais todos eles são ligados de um jeito ou de outro os partidos salinistas. Os da escola de Frankfurt nunca se dispuseram com os partidos comunistas o Sartre foi simpatizante até membro do Partido Comunista depois de alguma tentativa de construir uma terceira via lá que era inviável. Então uma coisa que a gente deve entender é o seguinte em grande medida o marxismo dele tem a ver com esses partidos comunistas. É possível que aí o pessoal teria abandonado já o marxismo não fosse a importância enorme que tinham os partidos estalinistas nesse momento. Quer dizer no fundo eles são intelectuais ou estalinistas né ou simpatizantes do estalinismo. Vocês podem ver o seguinte a pressão dos estalinistas é tão grande que o Sartre né Jean Paul Sartre que era um intelectual já conhecido nessa época cuja filosofia é o existencialismo uma filosofia que não tem absolutamente nada a ver com o marxismo ele foi obrigado a levar em consideração o estalinismo. Ele escreve esse livro O Existencialismo é o Humanismo que é uma tentativa de estabelecer um diálogo flertar com os estalinistas e finalmente ele vai se integrar no no Partido Comunista vai viajar para a União Soviética vai falar a maravilha que é a União Soviética na década de 50 esse negócio todo ele vai se integrar totalmente quer dizer a intelectualidade pequeno-burguesa ela é atraída tá certo polarizada pelo estalinismo fala só voltando um pouquinho queria saber sobre o empirismo do Partido Francês na década de 60 isso não ficou claro na minha cabeça eu estou ainda vou chegar na década de 60 e vou te falar tá então o primeiro fenômeno que a gente tem que entender é o seguinte no pós-guerra uma boa parte da intelectualidade é atraída para os partidos estalinistas uma dúvida eu sei o que você falou eu não sei se é o caso de responder agora se não for sobre a frente popular que se forma né depois da 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 formação né pela população da guerrilha contra o fascismo e tudo é a frente popular então ela é superada por partidos mais à direita não entender como assim a frente popular é a integração dos PC's com De Gaulle na França e outros governos depois dessa dessa integração nesses governos a tendência é porque aí veio a guerra fria a guerra fria perseguição né contra os comunistas e tudo mais ou seja dá pra concluir daí que a o processo de frente popular ele causou a perseguição aos comunistas enfraqueceu e tudo mais porque na análise geral que a frente popular ela fortalece né a tendência da população ir mais à esquerda politicamente como assim ela fortalece ela é um instrumento de convenção sim mas esclarece assim é aquele negócio da experiência a experiência com a frente popular faz com que a população ela é tire as ilusões mais com a frente popular e mas aí o que você está falando é uma coisa muito genérica né como se fosse uma fórmula toda vez que houver uma frente popular a experiência com a frente popular vai favorecer a ascendência da esquerda não é pelo menos não é assim de um ponto de vista imediato aqui o que aconteceu foi o seguinte o processo concreto foi o seguinte os estalinistas formaram essa frente popular para conter está certo e fazer refluir as tendências revolucionárias das massas a frente popular aqui é uma frente popular diretamente contra a revolucionária está certo por exemplo essa frente popular ela vai ser importante no esmagamento da revolução esmagamento físico da revolução na Grécia a revolução na Grécia é esmagada pelos ingleses com a colaboração do estalinismo então quer dizer ela tem um caráter abertamente contra a revolucionária a frente popular na França que é formada depois da desocupação que eles chamam da liberação dos alemães ela é uma frente popular cujo objetivo é desarmar das massas por exemplo o secretário-geral do partido comunista francês um cidadão chamado Maurice Torre ele entra no governo e ele lança o partido comunista francês lança e ele lança a seguinte palavra de ordem uma só polícia um só exército um só estado quer dizer uma política selvagemmente contra a revolucionária tem filmes por exemplo tem um filme se não me engano do Bertolucci chamado 1900 que termina com a desocupação da Itália com a derrota dos alemães e a desocupação da Itália então a última cena do filme é assim chega um cidadão que tem toda uma história no filme e ele participa depois ele virou partizão dos guerrilheiros do partido comunista italiano então ele chega na fazenda onde ele tinha nascido e está todo mundo armado o pessoal confusir agora reforma agrária vamos acabar com esses latissões de aulas fascistas e tal ele vem com um jipe um monte de cara armado e fala companheiros não é a hora da revolução socialista agora é a hora da democracia então vamos nos desarmar e tal faz todo um discurso o pessoal olha baixa assim como quem diz pô não é mesmo a hora da revolução aí ele fala vamos colocar as armas aqui no caminhão aí o pessoal vai lá coloca as armas vamos voltar para trabalhar é simbólico do que aconteceu o partido comunista foi lá e desarmou a população estava armada agora vocês imaginem o seguinte na Itália por exemplo na Itália o governo foi formado não tinha ninguém que não fosse fascista na burguesia você imagina um ex-fascista indo nessa fazenda e falar companheiros vamos desarmar o cara como companheiros esse cara aqui é fascista não ia dar certo era mais fácil ele levar um tiro tá certo então o papel do partido comunista foi esse desarmar a população fazer a revolução andar para trás porque ele tinha autoridade política ele chegava lá e falou um cidadão levantava contra ele e falou assim mas o que você vai querer me desarmar ele fala assim você o que você está falando eu fui guerrilheiro eu estive na clandestinidade aquele ali meu companheiro foi torturado pelos nazistas o que você está falando aí que você chegou agora daí o outro ficava na miúda lógico autoridade política só nesse time o Robert De Niro é o fascista que era o dono da fazenda eles vêm enforcar o cara daí chega a gerda padrinha que é o comunista que você fala aí o Robert De Niro é a população aí ele fala assim veja ele não é mais o patrão o patrão está morto porque não importa se ele está vivo fisicamente mas a terra dele não existe e o cara todo lá na dele chega o exército americano e tal aí eu termino o filme o Robert De Niro dizendo o patrão está vivo quer dizer que eles mentiram e reestabeleceram a situação foi o que eles fizeram efetivamente na verdade na Itália foi mais grave porque na Itália o Palmiro Togliatti secretário-geral do Partido Comunista ele estava em Moscou o Partido Comunista italiano lançou a palavra de construção de Sovites em Roma e nas principais cidades italianas e começou a construir quando o Stalin soube para onde estava indo informado pela burguesia e tudo mais eles trouxeram o Palmiro Togliatti ele chegou em Roma foi aplaudido lógico o pessoal não não sabia o que ele ia fazer aí ele chegou e falou assim eu vou entrar no governo governo altamente impopular formado por pessoas do fascismo aí foi aquele bate o pessoal mas como? falou não nós temos que garantir porque a paz porque a União Soviética e tal desmanchou o Sovite botou tudo para trás com a autoridade com o apoio da União Soviética e o aparelho do Partido Comunista que ele reconstituiu mas você vê o Partido Comunista já estava indo para uma posição de acompanhar a Revolução então o que aconteceu? com toda essa atividade contra-revolucionária a Frente Popular fez refluir as tendências revolucionárias da massa está certo? eles conseguiram efetivamente fazer refluir quando você faz refluir as tendências das massas então a situação ela começa a se deslocar de maneira sistemática para a direita então na sequência os partidos comunistas foram tirados do governo os sindicatos foram perseguidos na França o Degô estabelece uma ditadura muda a constituição que é a chamada quinta república golista os regimes políticos que quando as massas estavam na rua eram super democráticos porque não podiam se chocar com as massas começam a ficar cada vez mais direitistas tem a perseguição dos comunistas ali tem a perseguição de toda a esquerda então quer dizer eles promovem uma inversão de tendência na época da guerra fria o que a gente tem é uma inversão de tendência aí logicamente que a revolução pode ser contida com tanta facilidade em 1949 tem a revolução chinesa no final da guerra tem a revolução vietnamita derrotam os franceses os norte-americanos são obrigados a intervir depois tem a revolução na Coreia tem a guerra da Coreia tem a revolução na Índia expulsos os ingleses a situação é muito dramática daí a importância dessa intervenção mas durante a década de 50 eles vão empurrando para trás e em vários países a tendência revolucionária se transforma em uma tendência de refluxo contra revolucionária os partidos comunistas também depois a maioria deles vão entrar em crise desaparecer se transformar em partidos ultra minoritários por causa dessa política no Brasil o Prestes apoia a permanência do Getúlio Vargas o Partido Comunista quebra as greves é correto porque vai haver ainda manifestações dessa tendência revolucionária desde a revolução chinesa até a revolução em Cuba mas aí já não vai mais estar sobre a liderança direta do Partido Comunista essas revoluções já vão se dar num choque com o Stalinismo na verdade isso é uma segunda fase depois que tem aquela calmaria a retomada da mobilização em vários países como Cuba por exemplo que é um marco dessa retomada já não se dá sobre a direção dos partidos comunistas que estão desmoralizados esse é um fato importante e o auge da desmoralização o que que é? é a mobilização dos operários do leste europeu então em 1953 o Stalinismo até aí até 1953 ele se apresenta como sendo assim revolucionário a favor dos operários contra o imperialismo norte-americano é a jogada política essa daí é apresentar essa aparência em 1953 os operários de Berlim se levantam e são massacrados pelo exército russo porque eles vão atravessar a fronteira entre as duas cidades em 1956 a gente tem a revolução húngara revolução na Hungria que é uma grande revolução proletária e a gente tem levantes na Polônia por exemplo e uma inquietação geral no leste europeu onde os russos dominam então quer dizer o Stalinismo se apresenta claramente como uma força contra a revolucionária e começa uma desagregação dos partidos comunistas esse é um outro dado importante então a próxima etapa da mobilização revolucionária ela já vai se dar à margem em geral e contra os partidos comunistas em 1959 está certo é a revolução cubana a revolução cubana não vai ser dirigida pelo partido comunista vai ser feita contra a política do partido comunista o partido comunista não apoiava o Fidel Castro num primeiro momento apoiava a ditadura militar do Batista quer dizer como o Stalinismo começa a se decompor em larga escala começam a aparecer novas forças políticas porque a revolução quer tenha uma direção A, B ou C ela precisa de qualquer maneira abrir caminho certo então se a gente entendeu até aqui mais ou menos esse processo histórico vai ficar fácil de entender o seguinte as novas forças que se apresentam principalmente em 68 elas são forças de natureza pequeno-burguesa direção castrista pequeno-burguesa e de 68 pequeno-burguesa o que por que isso daí porque pra que a burguesia conseguisse manter a situação estabilizada nos principais países do mundo era necessário estabelecer um pacto com a classe operária lógico né então essa daí é a época do estado de bem-estar social chamado welfare state apoiado no crescimento econômico tá certo a burguesia cria uma situação onde ela faz concessões grandes da classe operária pra pacificar a revolução proletária porque senão não dá pra tocar nem a economia nem a política pra frente daí que a manifestação comece pela pequena burguesia tá claro fala a gente lê sobre esse marxismo ocidental geralmente eles falam de 56 né o cruxagem aquelas denúncias qual o papel de fato que teve nesse nesse movimento e a segunda coisa é o maoísmo que o próprio Sartre se aproxima então qual a gente vê o 68 a gente vê também sobretudo na França do maoísmo né alguns setores da esquerda radicais e tudo mais é o que acontece é o seguinte o estalinismo ele começa a se decompor na década de 50 os partidos estalinistas são grandes partidos de massa na Itália na França e tal mas a decomposição política e ideológica é evidente por causa da política contra a revolucionária então as forças que vão se mobilizar aí vão procurar alternativas ao estalinismo e aí se estabelece uma grande confusão porque o estalinismo é considerado como o que? como o marxismo o representante oficial da revolução russa tá certo? então nada mais natural de que todas essas oposições elas sejam no fundo ou abertamente anti-marxistas como os anarquistas de 68 ou que elas tenham uma elas tenham uma ideia de que o marxismo precisa ser renovado o trotskismo logicamente que é uma força muito minoritária e os trotskistas eles entram em crise em 1952 e a quarta internacional se divide a quarta internacional vai ser dominada pelo fenômeno do mandelismo o mandelismo também é um tipo de pseudo-marxismo ocidental também o mandel ele ele tem muito a ver com essa ideologia do chamado marxismo ocidental então a quarta internacional fica neutralizada daí que as forças elas sejam ou anti-marxistas ou como foi chamado numa época neo-marxistas quer dizer peguem alguma coisinha alguma fraseologia do marxismo né e misturem aí com ideologias pequeno-burguesas diversas nacionalistas poquistas tudo mais a partir de 68 vai se desenvolver uma enorme variedade de grupos de esquerda o foquismo na América Latina aí aparece o foquismo ou seja os grupos guerrilheiros do latino-americano aí aparece os movimentos feministas nos Estados Unidos aparece os movimentos de libertação dos negros tipo Black Power Panteras Negras e tudo isso daí contribui para aumentar a confusão política ideológica principalmente porque esses movimentos todos eles tem uma base pequeno-burguesa e estão muito afastados em geral da classe operária dessa tendência anarquista em 68 que surgiram os provos situacionistas é tudo surgiu a partir daí alguns existiam antes mas tudo ganhou impulso a partir de 68 perdi ou se houve um desvio com alguma pergunta mas está explicando o estado de bem-estar social e de repente eu mesmo me perdi no vínculo que isso tem com as tendências pequeno-burguesas o vínculo é o seguinte o estado de bem-estar social né que é a combinação da política do pós-guerra representa uma tentativa da burguesia de encontrar uma posição de acomodamento com a classe operária através de concessões esse é o problema então por exemplo na Inglaterra a Inglaterra sai da segunda guerra mundial destruída economicamente aí sobe imediatamente o governo trabalhista porque o governo trabalhista digamos assim é o equivalente britânico da frente popular o governo trabalhista britânico do pós-guerra que derrotou o Churchill que foi o cara que comandou o país durante a guerra o homem que esteve à frente da luta contra o nazismo mas cuja política era uma política anti-operária draconiana de direita etc e tal ele é substituído pelo partido trabalhista o partido trabalhista faz uma uma grande medida de nacionalizações estabelece um sistema previdenciário de saúde educacional existe um certo acomodamento salarial conquistas trabalhistas legislação trabalhista como no Brasil também os anos dourados da legislação trabalhista são os anos 40, 50 e 60 depois entra em decadência também na Europa a mesma coisa são os anos das estatizações da previdência então quer dizer é uma política a política da burguesia assim a burguesia primeiro ataca as tendências revolucionárias das massas liquida a direção política das massas quando as massas estão sem direção política eles fazem concessões para menores para acomodar a massa que está desorientada sem direção foi isso que eles fizeram por isso que toda a ideologia por exemplo da escola de Frankfurt e de outros se baseia no fato de que a classe operária não existe mais não tem mais consciência de classe se aburguesou se integrou na burguesia é a transformação de uma situação política específica está certo num fenômeno histórico um absurdo aí não vai faltar a moda nessa época de 68 de que a revolução não vai ser feita pela classe operária a revolução vai ser feita pelo índio pelo gay pela mulher pelo negro pelas baleias aí começa uma o frenesí de encontrar um substituto para a classe operária bom então vocês vejam bem na tentativa de apresentar a causa a causa da política sua de um ponto de vista ideológico quer dizer de tomar consciência do que estavam fazendo todos esses grupos eles vão criar um verdadeiro pupurri ideológico onde onde o chamado o pseudo marxismo ocidental vai ser um ingrediente decisivo ou vai ser um dos ingredientes importantes né vão surgir muita gente vai surgir muita gente escrevendo fazendo teorias e tal e as teorias todas elas são um ataque contra o marxismo nos seus fundamentos porque é bem evidente o porquê a pequena burguesia não conseguia reconhecer nas teorias marxistas a realidade da época por esquematismo né então o cidadão olhava e falava assim é a revolução russa mas veja só a Europa classe operária que está pacificada está ganhando bem tem crescimento econômico e tal daí o marxismo clássico marxismo clássico o que que é? é tudo aquele negócio que a gente não consegue de jeito nenhum aplicar a situação que nós estamos vivendo uma coisa de museu então a gente precisa de um novo marxismo bom por que marxismo? por que eles insistiam com o marxismo? porque o marxismo é uma teoria de enorme prestígio intelectual político é uma teoria coerente é uma teoria que atraia muitos setores se cada um começasse a inventar a sua moda ninguém ia atrás os intelectuais da moda o máximo que eles conseguiam era reunir aí uma meia dúzia de um público de universidade intelectual e tal prestígio popular e de verdade não era comparável ao prestígio do partido comunista por exemplo Sartre era uma pessoa que tinha muito prestígio o existencialismo ele virou moda na França durante todo um período a imprensa comentava aí um cidadão entrava sem camisa num restaurante então a imprensa falava é um existencialista quer dizer o cara meio o Sartre mesmo ele ficava irritado com essas perguntas ele ia lá escrever um negócio no boteco do lado da casa dele e ia de chinelo então ele falou assim isso daí é uma atitude existencialista quer dizer uma moda um negócio que é imprensa essa baboseira da imprensa mas ele era bem famoso mas mesmo ele sendo muito famoso as peças dele sendo encenadas em Paris os livros sendo discutidos nos círculos universitários intelectuais ele tinha um público ultra minoritário o partido comunista não ia na eleição tinha milhões de votos então quer dizer marxismo era mais empolgante do que o existencialismo esse que era a realidade bom esse é o quadro no qual a coisa sumiu uma proporção tá certo uma coisa que nós temos que levar em consideração é o seguinte o que nós esse negócio que eu li pra vocês aqui do da palestina vocês tem que entender o seguinte a morte do Arafat a degringolada da Al-Fatá isso daí é o que? isso daí são os extertores agonia da geração dos 68 quer dizer aquelas forças políticas que se formaram na década de 60 e 70 todas elas hoje chegaram ao poder você vai em todos os países do mundo e de um jeito ou de outro a geração dos 68 é a geração que está no poder por exemplo no Brasil PT é a encarnação da geração dos 68 pode ver por exemplo até que os dirigentes do movimento de 60 de 68 estão quase todos dentro do PT da Dirceu por exemplo é uma figura simbólica dessa geração de 68 outra figura simbólica é o Vladimir Palmeiras mas não são só esses aí estão vários são vários intelectuais dessa fase aí estão no PT agora uma parte deles estão migrando para o PSOL né finalmente assim a juventude burguesa e pequeno burguesa radicalizada em 68 envelheceu está certo se transformou num setor politicamente burguesa oportunista chegou ao poder e está fazendo um papelão pior do que fizeram as pessoas que eles combatiam de direita e eles chegaram ao poder por quê? porque a burguesia precisa utilizar o prestígio maior ou menor que todos esses setores tiveram diante das massas para levar adiante uma política de frente popular para conter as tendências revolucionárias das massas está certo? então quer dizer para a gente localizar exatamente o estado dessa ideologia nós temos que entender isso daqui é por isso também que ela é tão dominante na universidade dá para entender por quê? porque os jovens e estudantes de 68 se transformaram todos em professores em doutores está certo? a maioria deles era de filosofia sociologia antropologia história se a gente for ver nós vamos ver uma boa parte das pessoas que dominam as universidades faz parte dessa época aqui pessoas que tinham 20 anos em 68 por exemplo mais ou menos está certo? hoje estão com 55 anos 60 anos esses velhos aí em geral arrogantes você entende? que você encontra na universidade em todos os lugares são a geração de 68 envelheceu aqueles jovens que apareciam nas fotografias nas passeatas e tal agora são os velhos de paletó e gravata que estão na universidade daí também que a ideologia também tem acompanhado lógico que a ideologia deles em 68 era muito mais radical do que hoje hoje a gente vê a versão mais aguada né? mais direitista possível da mesma ideologia da época de 68 Fernando Ricardoso Fernando Ricardoso era professor jovem da Sorbonne quando explorou a mobilização de 68 foi um dos sociólogos que analisou o problema do desenvolvimento do Brasil escreveu livros importantes era um sociólogo de esquerda e tal e ele é um pouquinho mais velho que a geração de 68 pouquinha coisa porque ele já era professor tem uma parte professora e são formados pela geração de 70 que foi a sua geração qual a diferença que você via deles para 68 ou era praticamente a mesma coisa? essa geração no Brasil seria a geração da mobilização estudantil de 77 e 79 essa geração foi formada politicamente pela geração de 68 a mobilização estudantil foi muito radical no Brasil muito mas a ideologia é praticamente a mesma é muito influenciada por essa ideologia então uma parte dos professores são dessa geração de 77 e 79 que é a geração pós milagre econômico no Brasil mas do ponto de vista ideológico não tem uma grande diferença a diferença que tem é a seguinte no Brasil a geração de 68 ela pendia mais para as posições próximas do estalinismo os grupos de 68 são todos grupos saídos de dentro do estalinismo ou são maoístas ou são grupos foquistas que saíram do PCB uma parte do pessoal veio da igreja no Brasil por exemplo o PC do B a maioria da militância do PC do B é da AP a AP foi uma grande organização ligada à igreja a ação popular católica que dirigiu a UNE na década de 60 até 64 eles dirigiam a UNE é uma dessas organizações não estalinistas digamos assim o José Serra foi presidente da UNE era da AP o Travassos que morreu que era um do trio lá de 68 era da AP e boa parte do PC do B era da AP uma parte da AP que sobrou entrou no PSOL agora então a geração de 68 a a filiação delas sim são pessoas que romperam com o stalinismo num certo sentido a geração de 79 predominam os militantes que eram de origem mais ou menos trotskista no Brasil né os stalinistas aí já estavam mais em baixa e o elemento mais dinâmico era trotskista se dizia trotskista a gente pode ver que tem muito professor muita gente aí que é ex-libelu por exemplo que era muito grande ex-DS tem bastante gente intelectual aí e menos o PSCU mas também tem alguns né mas ideologicamente eles se encontraram aí no meio do caminho eles todos tem uma ideologia muito parecida né que tem a ver com todo desse chamado o pseudo-marxismo ocidental bom até aqui está compreensível companheiros problema deu para situar quer dizer essa é a história concreta da coisa tá certo agora nós vamos ver de onde vieram as ideias eu não quis apresentar de onde vieram as ideias primeiro porque confunde né porque essas ideias elas adquiriram um certo uma certa importância nesse processo político e não como parte de um processo de desenvolvimento das ideias bom vamos apresentar o problema como ele é apresentado pelas pessoas que defendem o o pseudo-marxismo ocidental como sendo uma evolução ideológica e tudo mais esse movimento aí ele tem como ele tem um caráter mitológico né e toda mitologia ele tem aquelas aquelas coisas que não são assim uma análise histórica mas é como uma é uma história sacra né é uma história mitológica então a gente pode dizer o seguinte o velho testamento desse negócio aqui é um livro que tem uma história muito conturbada é esse livro aqui o livro chama-se História e Consciência de Classe que é do húngaro George Lucas esse livro foi escrito em 1923 todos eles consideram que esse livro aqui é o ponto de partida bom primeiro porque que é curioso esse fenômeno desse livro aqui é curioso pelo seguinte o livro ele de fato ele segue essa essa tradição intelectual dos chamados dos pseudo-marxistas ocidentais é aquele negócio da busca da autonomia do lado espiritual do combate à ideia determinista e tudo mais é nesse livro que ele apresenta uma tese que é muito discutida na universidade que é uma tese besta vou mostrar pra vocês que é a tese da chamada reificação muita gente já deve ter ouvido falar do termo por que que isso daí é curioso é curioso pelo seguinte porque o autor que era um jovem pseudo-marxista ocidental na época vindo das fileiras do anarquismo do sindicalismo revolucionário na Hungria e tudo mais ultra-esquerdista foi criticado por Lênin ele e mais um monte de gente no livro do Lênin esquerdismo e tudo mais com essa filosofia idealista da cultura e tudo mais ele se transformou num dos mais ortodoxos intelectuais do stalinismo um símbolo do stalinismo na verdade bom e logicamente como stalinista tendo a a permanente olhar vigilante do Stalin dirigido para o pescoço dele ele rapidamente tratou de renegar completamente esse livro então o livro ficou órfão e ele de de pessoa que pregava a autonomia do espírito e tudo mais ultra-esquerdista e ultra-radical ele se transformou num num defensor da ditadura stalinista um defensor de toda de toda a barbaridade stalinista e é o criador intelectual de uma das criações intelectuais do stalinismo que viria a ser mais abominada por todo mundo que é o realismo socialista ele é o teórico do chamado realismo socialista função dele era atacar todo tipo de desvio moderno revolucionário radical em arte para defender um tipo de literatura de arte que adquiriu na união soviética um caráter totalmente conservador inclusive um dos livros que eu li sobre ele o cidadão que escreve sobre ele que não é totalmente contra ele que acha que ele é um grande intelectual e tudo mais fala o seguinte que enquanto ele atacava teoricamente o stalin mandava pra cadeia as pessoas que eram atacadas teoricamente por ele porque logicamente que o a questão do realismo socialista da censura não era uma questão que era tratada assim como se fosse um problema literário várias pessoas que se desviaram do do que o stalin considerava que era o correto em arte foram parar na cadeia foram exilados banidos perseguidos perderam emprego quase morreram de fome e tudo mais então é uma história curiosa porque esse os pseudo-marxistas ocidentais são os amantes da democracia e o autor do velho testamento do marxismo ocidental foi um stalinista empedernido fez várias autocríticas só a vez que o stalin pedia autocrítica ele ia lá e fazia servilmente e depois num golpe de oportunismo total quando o stalinismo entrou em crise depois da morte de stalin em 56 ele procurou se apresentar como um opositor do stalinismo ele que tinha sido um um serviçal do stalin então é um caso de oportunismo assim que nem nem os defensores dele deixam de assinalar que isso é um caso de oportunismo se você pegar qualquer livro sobre o Lucas a pessoa pode ser um defensor fanático dele começa destacando as barbaridades que ele cometeu que não tem como esconder então ele já explica que ele fez um monte de barbaridade que é pra ele mesmo poder falar bom, mas não foi tão grave assim e tudo mais então esse é um caso muito interessante bom, onde que surgiu essa tendência intelectual pra gente entender isso daí nós temos que pegar a história do do começo da história do movimento operário que é o seguinte é Marx construiu a primeira internacional depois da primeira internacional sobreveio aí um período de crescimento capitalista depois da derrota da Comuna de Paris em 1870 também houve um período reacionário na Europa a segunda internacional foi se construindo aí finalmente ela foi fundada em 1889 a segunda internacional foi fundada numa época em que a gente poderia chamar de desenvolvimento pacífico do capitalismo quer dizer não foi uma época de crise de revoluções foi uma época que tinha conflitos sociais logicamente mas a intensidade desses conflitos era baixa porque justamente tá certo o capitalismo estava atravessando um período de desenvolvimento que iria acabar no final do século XX no final do século XIX depois vem a a primeira guerra mundial e tudo mais então isso aqui é conhecido como a época das reformas Marx e Engels aconselharam os partidos socialistas pra eles se fortalecerem a realizar um trabalho consciente cuidadoso meticuloso de reformas econômicas e políticas então atuar nos sindicatos atravar nos sindicatos a luta mais miúda econômica da classe operária fortalecer a classe operária nos sindicatos o Partido Social Democrata Alemão vai criar os sindicatos alemães e disputar as eleições e apresentar as reformas de interesse da classe operária no parlamento né essa foi uma política logicamente sábia o que o Engels esperava era o seguinte nós vamos nos fortalecendo tá certo durante o período em que o capitalismo não está em crise ele não achava que a ausência de crise capitalista não permitia o desenvolvimento da classe operária que é o que muita gente hoje curiosamente pensa quando o mundo está de ponta cabeça ele falou vamos fazendo o nosso trabalho modesto lá tá certo vamos nos organizando para as eleições construindo uma imprensa operária realizando as lutas sindicais organizando os operários dos sindicatos e quando o capitalismo entrar em crise nós teremos uma potência e aí fazemos a revolução porque nós estamos organizados para fazer a revolução a previsão dele foi uma previsão milimetricamente exata porque quando o capitalismo entrou em crise a classe operária europeia era um colosso organizativo está certo bom o que não foi previsto é o fato de que a medida que o capitalismo se transformava num capitalismo monopolista imperialismo ele foi corrompendo as direções sindicais o que se a gente pensar bem não é um problema perdão corrompendo as direções sindicais e políticas da classe operária se a gente pensar bem isso daí não é um problema sério porque dentro da segunda internacional da crise da segunda internacional nasceu a terceira internacional e a terceira internacional foi uma organização mais poderosa que a segunda internacional então num certo sentido a revolução russa foi preparada por toda essa política aqui Lenin era um militante da segunda internacional foi educado politicamente aí o partido russo se construiu aí eles tinham uma grande capacidade de organização de desenvolvimento político bom a crise da segunda internacional deu lugar a uma ala revisionista um dos líderes da social democracia alemã Eduardo Bernstein procurou revisar a teoria marxista no seguinte sentido que a teoria científica do marxismo do colapso do capitalismo e tudo mais é uma teoria equivocada e catastrofista não vai acontecer nada disso isso é um exagero tá certo e não sei o que lá o capitalismo não vai cair do dia pra noite é um negócio é um pensamento mecanicista né a revolução ela tem que ser feita por um ato de vontade que tem que ser baseada em ideais morais e a revolução não vai ser uma revolução propriamente mas vai ser um processo ininterrupto de reforma vai ser um processo de evolução né os trabalhadores baseado no ideal moral vão aperfeiçoar a democracia as reformas sociais e tudo mais isso aí abre um amplo debate dentro da social democracia onde a maioria da social democracia se colocou contra mas já indicava né a pressão ideológica da burguesia só que em 1914 a maior parte dos dirigentes inclusive os que haviam se colocado contra o revisionismo acabaram na prática se transformando em agentes do imperialismo apoiando a guerra e tudo mais então se estabeleceu aí principalmente na Europa uma crise ideológica muito grande essa crise ideológica ela foi aumentada pelo fato de que além do revisionismo tradicional que era digamos assim o ultra reformismo havia dentro da da segunda internacional um revisionismo de esquerda que apoiava o o o anarco sindicalismo chamado sindicalismo revolucionário e tudo mais o revisionismo de esquerda acusava os outros de serem reformistas do fato de que essa atividade parlamentar era uma atividade que não conduzia a lugar nenhum então eles começaram a se desenvolver uma ideia antiparlamentarista começaram a combater a teoria os líderes da social democracia eles falavam assim nós não podemos fazer a revolução artificialmente a revolução tem que ser parte do produto histórico do processo histórico o que é uma verdade mas os outros notavam que não é que eles simplesmente falavam isso que eles também não tinham iniciativa política nenhuma então eles identificavam a teoria marxista com a falta de iniciativa dos outros e começaram a levantar uma série de teorias de cunho voluntarista idealista quer dizer a crise deu lugar a um desenvolvimento muito grande de teorias revisionistas dentro da Segunda Internacional é daí que vai nascer esse livro tá certo uma parte dessa esquerda que estava fora às vezes do Partido Socialista ou que estava dentro do Partido Socialista quando acontece a Revolução Russa de 1917 vai ingressar no Partido Comunista agora esse ingresso não se deu sobre a base de uma compreensão política real do que estava acontecendo o que a maioria achava era o seguinte bom em comparação com a paralisia com a pasmaceira dos líderes da Segunda Internacional só querem saber de preparar uma eleição só querem saber daquela luta pacífica no sindicato e tal aqui nós temos um partido verdadeiramente revolucionário mobilizou as massas tomou o poder etc e tal para muita gente né a política do Lenin era uma política que batia com o anarco sindicalismo por isso vários anarco sindicalistas ingressaram na terceira Internacional esse cidadão aqui ele vinha dessa dessa origem né uma corrente pequeno-burguesa voluntarista antiparlamentarista que achava assim que nós temos que nós temos que fazer é fazer a revolução já Lenin fez a revolução então ele é bom seria assim como mais ou menos a política do Che Guevara né uma política pequeno-burguesa voluntarista meio foquista né mas nem de longe constituía uma assimilação do marxismo quando esses grupos entram na terceira Internacional eles vão apresentar as teses deles como eles achando que são as teses revolucionárias da terceira Internacional aí vai se abrir o debate né do Lenin contra toda essa ala esquerdista falando que não senhor antiparlamentarista o Lucas era um desses antiparlamentaristas não sei se ele é citado nominalmente mas ele é parte da polêmica ele escreveu um texto que chamava parlamentarismo e comunismo parlamentarismo e revolução ele era partidário das teses esquerdistas né o núcleo central dos grupos que são criticados pelo Lenin é a Alemanha é o chamado links comunismos comunismo de esquerda daí o termo do Lenin esquerdismo né quer dizer é daí que surge essa colocação qual que é a novidade aqui o esquerdismo é uma coisa banal é um é um anarquismo requintado inclusive o Lenin dá um tratamento político totalmente depreciativo irônico ridiculariza os esquerdistas aí eles reclamaram na presidência internacional que o Lenin tinha ridicularizado eles e o Lenin respondia mas é para ridicularizar mesmo foi intencional não foi um deslize como eu dizia assim vocês são ridículos mesmo viver com essas pedras aqui então isso daí o progresso disso foi muito pequeno dessa corrente política aqui derivou existe até hoje uma se a gente procurar na internet nós vamos achar lá um uma corrente política parecida com o anarquismo que é chamada de conselhismo é derivada disso daqui mas a corrente política em si é insignificante sem nenhuma importância o importante o que que é é que as pessoas que vão começar a elaborar as ideias não vão só elaborar ideias políticas eles vão procurar elaborar ideias filosóficas porque eles são filósofos profissionais o Lukas era uma pessoa que frequentava os círculos da burguesia intelectual alemã ele era por exemplo amigo pessoal do Thomas Pant o grande escritor alemão da época da república de Weimar né né ele era amigo do Weber ele foi um discípulo do Weber ele era tem um outro cidadão que aparece como sendo um dos originários do pseudo-marxismo ocidental que não era nem de longe marxista que é um cidadão chamado Block então ele era de uma corrente intelectual importante tanto na Hungria país natal dele porque ele era um elemento da burguesia como na Alemanha daí a importância desse negócio quer dizer é uma corrente intelectual que tinha ligações com o desenvolvimento intelectual da burguesia alemã quer dizer do ponto de vista político isso daí morreu não teve importância nenhuma de lá pra cá mas do ponto de vista filosófico continuou tendo importância porque logicamente as pessoas que escreveram os textos o próprio Lucas não eram pessoas de ignorância eram pessoas com preparo intelectual acadêmico universitário e tal o livro você lê aí é um livro chato de ler com uma série de termos técnicos de filosofia aí ele levanta tese do tipo que a burguesia gosta de discutir na universidade como essa tese da reificação daí o desenvolvimento posterior o livro foi renegado não teve importância nenhuma mas o desenvolvimento posterior foi grande na mesma época mais ou menos como parte de um movimento mais ou menos comum é escrito um outro livro esse vai ter menos impacto né eu vou explicar porque que ele vai ter menos impacto que é esse livro aqui ó marxismo e filosofia de um cidadão chamado Karl Koch se não me engano é do mesmo ano esse livro vai ter um impacto menor porque ele é um livro que ele é mais tímido na crítica uma série de coisas ele não apresenta teses assim filosóficas mais abrangentes como esse mas desses dois livros é que vai começar a existir a chamada escola de Frankfurt a escola de Frankfurt vai ser fundada da seguinte maneira um um dos intelectuais ligados ao partido comunista o pai dele é um industrial um cidadão rico então o pai vai fundar um instituto imagina se ele era rico agregado a Universidade de Frankfurt onde o filho tá certo vai fazer um trabalho de pesquisa social e aí vão se agrupar vários intelectuais universitários jovens que vão o instituto chama Instituto para Pesquisa Social que traz esse nome mais ameno eles querem fazer uma pesquisa social baseada no marxismo o marxismo acadêmico tá essa ideia surgiu a partir de um seminário que vários intelectuais de esquerda fizeram e participou esse corte quer dizer sobre a base das ideias do corte do Lucas que eram todos no meio do ciclo aí surgiu a escola de Frankfurt então essa é a origem da coisa toda depois essa escola vai se desenvolver independentemente dos dois eles não vão acompanhar isso daí e não vão concordar com a série e ela vai ter uma influência muito grande dentro da universidade bom alguma pergunta companheiros já eu só vou entrar de rajão esse desenvolvimento dessa corrente aí que a Alemanha era um país onde a classe operária é muito radicalizada com todos vários processos nos revolucionários qual é o problema aí que não há uma ala uma ala esquerda não se desenvolve não tem força uma ala esquerda de uma revolucionária marxista porque assim perguntando a Rosa Luxemburgo outro setor que tinha ideias semelhantes desse grupo quer dizer tinha uma política eram revolucionários mas tinha uma política se aproximava intelectualmente também dessa dessa política ultra esquerdista então qual é qual é a limitação é a falta de um de uma vanguarda revolucionária que supere o digamos assim a política do do revisionismo no sentido progressivo qual é o nessa época por que que surge isso daí bom logicamente o que acontece a gente tem que sempre considerar o seguinte isso aí não era uma corrente importante ou digamos teve em algum momento alguma importância mas não era a corrente determinante era a ala ultra esquerdista do partido comunista alemão quando o partido comunista alemão é fundado em 1918 pela Rosa Luxemburgo ela e o Karl Liebknecht eles propõem logicamente a participação na eleição da constituinte da chamada constituição de Weimar a ala esquerda derrota eles no congresso então o problema é o seguinte eles não haviam se preparado para a crise na dimensão em que ela se deu a gente também aí tem que dar tem que analisar de uma forma concreta eles militavam num grande partido eles não imaginavam que o partido todo fosse se passar pro lado da burguesia os principais dirigentes eles não tinham também a clareza revolucionária que tinha um Lenin por exemplo Lenin a revolução russa ela é preparada através de uma luta interna do partido muito minuciosa Lenin esclarece tudo forma sua própria fração era uma pessoa extremamente dinâmica atuava na clandestinidade e tudo mais já não se poderia dizer a mesma coisa da fração de esquerda dentro do partido social-democrata o partido social-democrata era uma máquina mas a máquina não tinha sido construída por ele quem dominava a máquina do partido eram os burocratas de direita que também não eram pessoas paralisadas nesse sentido eram pessoas enérgicas na revolução alemã de 1918 a social-democracia tem muito mais iniciativa política do que o partido comunista que os outros eram mais experientes políticos mais a Rosa Luxemburgo ela era uma pessoa que dava aula na universidade do partido que escrevia artigos livros tinha uma atividade assim intelectual ela não estava no trabalho de organização nas fábricas e tudo mais eles demonstram inclusive ela e os outros demonstram uma incompetência organizativa mais ou menos grande apesar de que não é que eles não tinham nenhuma experiência na Polônia por exemplo ela tinha formado um partido uma das pessoas que atuava com ela era o organizador do partido polonês era um organizador da segunda internacional e tudo mais mas eles não demonstram a firmeza que a gente vê no partido bolchevique a organização a capacidade de intervenção por exemplo os espartaquistas quando começa a revolução eles tomam conta de um jornal de direita a ideia deles era o seguinte vamos ter aqui o jornal vamos tomar esse jornal e a gente tira um jornal revolucionário eles fizeram isso daí mas depois a direita veio lá e retomou o jornal deles e eles não conseguiram pôr resistência os bolcheviques fizeram a mesma coisa na Rússia quando começa a revolução eles invadiram o jornal da extrema direita eles estavam inclusive copiando os alemães o Lenin era rápido no gatilho é como se tivesse aí a gazeta mercantil começa a revolução e vai lá ocupa a gazeta mercantil chama os operários e fala bom agora vamos transformar o jornal burguês aqui no jornal revolucionário e o dono correu lógico aí várias vezes tentaram tirar dos bolcheviques mas ninguém conseguia eles colocavam os guardas vermelhos já formaram uma milícia já era uma organização mais imponente então quer dizer a gente nota ao analisar o problema uma imaturidade política muito grande da sala esquerda que vai se refletir nessas coisas uma certa confusão ideológica a própria Rosa Luxemburgo tem várias teses dela que eram erradas ela teimava nessas teses ela foi criticada pelo Lenin mas ela não dava o braço a torcer de jeito nenhum então isso daí era um problema eu acho que tem a ver com essa evolução o Partido Comunista Alemão não nasce com a clareza ideológica do Partido Comunista Rússio por exemplo os velhos do Partido Social Democrata Alemão todos ficaram com a direita mas era uma juventude que acompanhava a ala revolucionária daí que a confusão ideológica fosse maior os estalinistas depois vão dominar também com uma certa facilidade o Partido Comunista Alemão por causa disso quer dizer havia um terreno propício aí os intelectuais a pequena burguesia intelectual também participou muito desse negócio tinha uma participação maior do que na Rússia influenciava daí que surge essa confusão ideológica mais alguma dúvida aí companheiros só uma coisa estou esquecendo de falar a gente tem que entender também o seguinte essa confusão foi agravada pelo fato de que de 1918 está certo passando pela revolução de 1923 até a vitória do nazismo em 1933 a política do Partido Comunista Alemão ela foi uma política muito confusa na época de Lenin por exemplo o partido atravessou crises porque os russos criticaram vários erros políticos da direção do Partido Comunista Alemão mas até aí estava mais ou menos tranquilo o partido tinha várias alas etc depois da morte de Lenin os erros eles se agravaram brutalmente e já a autoridade dos russos já não era tão grande porque havia muita contestação do acesso do estalinismo dentro do Partido Russo porque essa crise política do Partido Alemão também deu margem para o problema bom vamos dar uma ideia vamos dar uma olhada geral nas teses principais que foram apresentadas aí as teses são apresentadas elas pronunciam essas teses que nós vamos ver depois né esse livro sobre a consciência de classe na primeira parte do livro o Lucas faz toda uma explicação do que seria segundo ele a consciência de classe se você ler o livro sem um um certo preparo uma certa formação mais ampla do marxismo você é capaz de ficar tentado de achar que essas teses aí elas têm um fundamento porque elas são tem várias citações de Marx né assim é uma boa imitação de um marxismo tá certo só que o problema básico da tese é o seguinte a consciência de classe ela é apresentada como um processo filosófico a consciência de classe ela decorre da economia para formar em uma região de atividade humana que não passa diretamente pela política ele fala de partido revolucionário e tudo mais mas ele não a consciência de classe dele é como se fosse assim um fenômeno espiritual geral isso daí logicamente é absurdo tratar o problema dessa maneira a consciência de classe é um fenômeno político a classe operária adquire consciência na luta política a consciência de classe ela se expressa na luta política se expressa na organização do partido não há nenhum sentido em falar em consciência de classe de um ponto de vista fraco como se fosse uma coisa que a classe operária adquirisse de uma vez para sempre seria assim quase a consciência de classe no livro dele parece assim como um sinônimo de uma cultura geral da classe operária uma compreensão do processo econômico do processo histórico a classe operária próprio próprio que já havia assinalado o seguinte que a gente não deve contar de forma nenhuma com a existência de nenhuma cultura operária a burguesia constituiu uma cultura burguesa por que? porque ela foi uma classe social que se estabeleceu no poder durante séculos essa cultura foi se formando paulatinamente toda uma visão de mundo que a burguesia imprimiu atravessou várias fases o romantismo isso aquilo papapá falou a classe operária não vai ter essa oportunidade porque a partir do momento que a classe operária tomar o poder ela vai começar um processo de dissolução das classes sociais e não de fortalecimento da sua dominação de classe enquanto um todo um período histórico o socialismo significa destruição de todas as classes sociais a dissolução das classes sociais na sociedade ele fala da consciência de classe como se a classe operária fosse logicamente ele coloca uma série de ressalvas isso confunde muito quem lê o livro mas é como se fosse assim uma consciência abrangente de todo o processo e tudo mais a consciência de classe é um fenômeno político Marx escreveu Capital foi certo elaborou a base da compreensão do que é a sociedade capitalista sobre essa base se organiza a luta política da classe operária a luta política da classe operária ela se consolida numa consciência digamos assim estável na medida que haja um partido que discute os problemas e você fala bom essas pessoas que são uma vanguarda operária elas têm uma consciência x ou y do que está acontecendo essa consciência consiste no que? na determinação de levar a luta política da classe operária até a conquista do poder é uma coisa bem mais simples do que ele apresenta mas também mais prática e mais complexa na existência própria dessa coisa mas de forma nenhuma é esse problema é esse problema filosófico como ele coloca ele faz toda uma explicação de que a consciência é isso consciência é aquilo e tal ele fala assim ele fala coisas assim o proletariado se realiza somente ao negar a si mesmo ao criar a sociedade sem classe levando até o fim a luta de classe a luta por essa sociedade em que a ditadura do proletariado não passa de uma fase não é uma luta somente contra o inimigo exterior a burguesia é também ao mesmo tempo a luta do proletariado consigo mesmo contra os efeitos devastadores e aviltantes do sistema capitalista sobre a sua consciência de classe o proletariado somente alcançará a vitória quando superar em si mesmo esses efeitos isso é bobagem se a classe operada tiver que esperar está certo para conseguir a vitória superar todos os efeitos aviltantes do capitalismo nem no terceiro milênio não vão ter a revolução socialista os operários russos fizeram a revolução socialista quando 80% da classe operária era analfabeta se o analfabetismo não é uma consequência aviltante do embrutecimento capitalista então já não sei mais o que é aviltante o que é embrutecimento nem nada isso aqui é uma teoria de ideólogos não tem nada a ver com o mundo real por aí a gente já pode ver que ele está pensando numa consciência assim os operários seriam os gregos do século XX e do século XXI só o intelectual burguês da Alemanha podia conceber a coisa nesse tema a consciência de classe é o seguinte quando os trabalhadores se organizam em partido político e se colocam o problema de um programa que diga governo operário estatização das empresas controle operário da produção isso é consciência de classe quanto mais sólida seja essa organização quanto mais os operários tenham a determinação política de levar essa luta até o fim mais forte é a consciência de classe aí se a revolução não é vitoriosa que é uma eventualidade é uma coisa que pode acontecer uma possibilidade e uma contra-revolução desarticular esse partido matar milhares de militantes e tudo mais essa consciência vai sofrer um retrocesso e vai ter que começar de novo de uma etapa mais baixa isso é a consciência de classe toda essa filosofia aqui é uma inutilidade teórica total é um divertimento de intelectuais e aí isso daqui eu citei só um pedacinho mas isso daqui é assim são duzentas páginas de teoria sobre isso de como a lei do valor não sei o que leva a consciência no seu telar e tal mas isso de forma nenhuma é assim parece um pouco essa ideia muito pequeno burguesa burguesa do problema da justiça quer dizer você a revolução seria a culminação de um processo de justiça igualdade onde todas as diferenças os problemas as contradições do mundo seriam resolvidas todos os homens seriam iguais cultos belos as mulheres aquela é uma idealização que a gente vê mesmo acho que foi o Eduardo que citou um texto do Sol que 50 condições para voltar 50 motivos para voltar no Sol parece uma loteria parece as crianças né você pega filho pequeno ele fala assim do pai e da mãe parece que é o super-homem umas coisas você fala é uma coisa de criança uma idealização uma coisa romântica uma idealização lógico agora nesse caso ele era um marxista os marxistas eles tiraram o sarro dessas ideias absurdas de você vai fazer uma revolução com a classe operária assim num puto embrutecimento a gente se achar que vai primeiro vai ser aquela coisa ideal ninguém vai sair perdendo não vai ter desigualdade como ele conciliava uma coisa tão besta assim com a crítica que os marxistas sempre fizeram dessas ideias bestas é que a compreensão dele do marxista era uma compreensão superficial eu já vi vários autores falando que o Lucas é o maior teórico marxista depois de mais a minha consideração é que ele era uma pessoa que tinha toda uma teoria burguesa na qual ele passou um verniz marxista e o conhecimento dele do marxismo pelo menos quando ele escreveu esse livro era muito superficial e nunca foi diferente também porque os textos literários dele é a mesma coisa a literatura para ele é uma emanação direta da estrutura econômica isso é um negócio que não tem também a luta de classe não entra no raciocínio dele é uma sociedade como se fosse um terreno desse terreno emana todo um pensamento não, não o pensamento das pessoas ele vem da ação prática das pessoas os principais ideias a principal parte da ideologia ela surge da luta de classe é na luta de classe que formam as ideias as ideias são formadas inclusive para combater a burguesia inventa ideias para combater a classe operária e a classe operária também ela desenvolve essa ideologia na luta contra a burguesia é um processo prático não é um processo metafísico como ele procura apresentar então eu acho isso ele não levava em consideração porque ele não conhecia simplesmente o próprio Marx fala a revolução é produto do embrutecimento da classe operária se a classe operária fosse civilizada consciente tivesse uma consciência metafísica como ele apresenta não teria revolução a classe operária é a maioria da sociedade a revolução é uma coisa explosiva violenta a revolução violenta é gerada pela barbária que a classe operária está submetida no sistema capitalista se ela fosse civilizada ela fazia revolução ela votava no parlamento fazia uma lei fazia uma revolução pacífica a revolução pacífica é impossível porque as condições de opressão levam a classe operária à explosão isso o próprio Marx falou aí os bolcheviques ele não concorreu nessa época ele não concordava com isso ele não fala nada disso no livro mas você nota por algumas coisas que ele fala e por outras coisas que eu sei que ele não concordava a teoria dos bolcheviques sobre a revolução é assim como é que se faz uma insurreição a insurreição é assim é como se todo mundo estivesse dentro de um trem e o trem começasse a descarrilhar então alguém tem que tomar uma atitude se o cidadão que dirige o trem parar para fazer uma assembleia morre todo mundo então ele toma uma atitude se ele for bem ele será aplaudido por todos está certo se ele não for bem aí todo mundo vai para o desastre mas não dá para fazer a assembleia então ele justifica a insurreição de outubro ela não foi feita com o acordo da classe operária o acordo foi um acordo táctico mas ninguém foi consultado os bolcheviques se reuniram lá uma meia dúzia de pessoas falou assim é hoje vamos marcar a data aqui vamos tomar o poder tomaram o poder a classe operária naturalmente não questionou porque ela queria aquilo lá só que ele fala se a gente tivesse chamado uma assembleia não teria tomado o poder a confusão teria tomado conta ele explica isso daí num outro texto uma pessoa chega ele fala assim é a ditadura questiona a ditadura do proletariado porque é uma ditadura e tal socialismo então ela fala o seguinte se a sociedade fosse desenvolvida nenhuma ditadura seria necessária agora como a sociedade é feita de muitas camadas desiguais de consciência a ditadura é uma coisa necessária é um meio bárbaro para abrir caminho no meio da barbárie da sociedade esse cidadão aqui ele imagina a classe operária como uma classe iluminada que toma consciência na verdade não tem e a gente poderia fazer várias citações no mesmo sentido agora veja só qual que é a importância dessa tese aqui né que eu estou apresentando logicamente de uma maneira sumária ultra resumida é dessas teses da autonomia da consciência operária do desenvolvimento da consciência que vão surgir as teses por exemplo de que a classe operária não existe porque não é consciente porque que a classe operária não é consciente onde é que está a manifestação extraordinária da consciência operária não está em lugar não está em lugar nenhum então não tem consciência cadê os livros cadê as grandes obras marxistas e tal isso aí inclusive a gente a gente deveria seguir aqui a noção também do troço que foi uma pessoa que analisou isso aí com bastante agudeza que é o seguinte na época de Marx apareceu a grande teoria marxista porque era uma tarefa a ser realizada quanto mais se aproxima a época da revolução mais a coisa se torna prática e mais a teoria tende a ser uma coisa apagada ofuscada opaca porque ninguém vai a tarefa é organizar o partido tomar o poder não escrever um livro teórico sobre a lei do valor sobre a alienação do operário e tudo mais ele assinalou essa decadência entre aspas da teoria a teoria ela tem um caráter cada vez mais prático quer dizer a tarefa dos dias de hoje seria assimilar a teoria para a tarefa anteminentemente prática por isso ele fala já depois de marx já não aparecem os grandes teóricos lênin por exemplo é um teórico mas como teórico da economia capitalista ele não é um grande teórico não tem originalidade nenhuma ele só aplica as teses de marx e troca que menos ainda é um teórico original que ele já aplica as teses políticas do lênin sobre o partido e tudo mais quer dizer a teoria ela vai não é que ela decai porque ela fica pior ela decai porque ela perde um pouco a função a função é mais prática então menos ainda agora nós vamos ver essas manifestações culturais espirituais da classe operária é até uma uma ingenuidade esperar por esse tipo de manifestação não vai acontecer mesmo de forma nenhuma o que a gente tem que entender é o seguinte um dos críticos que eu li dessas teorias e tal críticos assim as pessoas que escrevem sobre isso todas elas são simpáticas a essas ideias ele assinala uma coisa que na minha opinião é absolutamente certa que é o seguinte a cultura alemã da época ela está dominada por aquilo que é chamado de crítica cultural ou historicismo essa crítica cultural ou historicismo é um tipo de filosofia tem uma importância muito grande na história da filosofia alemã que vê a história como uma manifestação cultural ela é conhecida em alemão o nome em alemão é mais significativo ainda porque o nome em português disfarce em alemão ela é chamada de Geist Wissenschaft Geist é que quem conhece inglês reconhece a palavra parecida com a palavra ghost fantasma é espírito são as ciências do espírito Wissenschaft em alemão é a ciência então esse culturalismo historicismo é uma teoria que procura fazer da atividade do intelectual um domínio totalmente autônomo em relação aos outros fatores e um fator central em todo o desenvolvimento na explicação dos fenômenos da vida do homem essa teoria dele sobre a consciência de classe tem a influência desse muito grande dessas teorias das quais ele era adepto antes de se transformar entre aspas em marxista quer dizer o que ele busca é o seguinte ele busca uma explicação para a revolução para a economia capitalista para a mudança da sociedade num domínio autônomo que seria o domínio da consciência de classe que é uma tradução marxista está certo das ciências dos espíritos que vigoravam na filosofia alemã da época quer dizer é uma teoria idealista aí ele já inaugura uma outra mania de toda essa tendência filosófica que é se apoiar na Rosa Luxemburgo e ele se apoia na Rosa Luxemburgo de uma maneira imprópria porque ele fala o seguinte a teoria da Rosa Luxemburgo era o seguinte que os bolcheviques o erro deles era o seguinte o governo bolchevique não era o governo da classe operária o governo bolchevique era o governo de uma minoria ela fala revolucionária e tal mas a revolução precisaria ser feita pela classe como um processo espontâneo da classe porque ela achava o seguinte que a evolução da sociedade levaria que a classe espontaneamente tomasse o poder daí que ela concebesse o partido como uma organização extremamente frouxa daí também que a atividade política prática dela fosse frouxa já Lenin e Trotsky eles achavam o que é o correto e assim o processo histórico ele precisa ser executado com mão de ferro pelas lideranças operárias e pelos partidos operários mas eu não ficar esperando que as coisas aconteçam espontaneamente você tem que ser a manifestação do processo histórico você reconhece aquela necessidade você vai lá e faz você não tem que esperar nada na verdade é assim se Deus faz acontecer você tem que ser a mão de Deus ela não eu estava esperando a tendência a tendência dela era essa inclusive a aplicação dessa política na revolução alemã teve um efeito desastroso porque quando os operários da Alemanha de Berlim se levantam contra a social democracia todo mundo vacilou mas eles tentaram montar um comitê e tomar uma atitude tomar o poder alguma coisa e ela vai criticar o Karl Leibniz porque é entrado nesse negócio mas aí não é o nosso programa o nosso programa não é dar um golpe de mão é a revolução de toda a classe nós temos que fazer com que todos os operários bom se você for esperar isso daí sinto muito mas o bonde da história vai passar e não vai acontecer nada então quer dizer a teoria dela era o oposto da dele por um processo quase que mecânico da sociedade vamos dizer assim os operários formariam o poder não teria que ter essa determinação de agir essa determinação de agir segundo ela seria um negócio um voluntarismo pequeno burguês por isso que o Lenin foi acusado de ser jacobino quer dizer de querer fazer a revolução no lugar das massas ele que era uma pessoa que achava que a consciência de classe era um domínio autônomo ele vai se apoiar na Rosa Luxemburgo que achava que além da história que faria tudo acontecer tem alguma coisa de anarquismo nessa concepção dela que parece muito parecida é é uma concepção que é mais liberal e democrática do que bolchevique né pra ela a ditadura do proletariado não era uma ditadura como os bolcheviques fizeram por isso que ela vai protestar contra o fechamento da assembleia constituinte Lenin e Trotsky que eram políticos mais experientes do que ela quando viram que eles tinham perdido a maioria na assembleia constituinte eles falaram assim fizemos uma revolução nós estamos com o exército na mão vamos deixar que um grupo de parlamentares lá domine o país agora que a gente está com a faca e o queijo na mão lógico que não pegaram um marinheiro chamaram de benco vai lá e fecha aquele negócio aí o marinheiro chegou e falou assim por ordem do governo provisório revolucionário estamos encerrando o trabalho da assembleia constituinte aí os deputados protestaram ele chegou pra um cara e falou apaga a luz fecha a porta e vamos embora acabou a assembleia constituinte foi assim ela não gostou disso ela achou que não que como não pode ser tem que ser um processo de debate político e tal depois disso começou uma guerra civil terrível quer dizer eles estavam certos a política tem que ser executada tem que ser feita o gramishianismo também vai pelo mesmo caminho mais ou menos o gramish ele era ele era um partidário da política do lênin ele não era não tinha mesmo a ideia dela a ideia dele que vai ser utilizada é outra ideia não é porque eu já ouvi dizer que ele ele chama a fazer crítica ao partido depois que ele foi preso não a ideia dele é outra ideia mas vamos chegar lá tem nada a ver com isso na verdade ele entrou de contrabando nesse negócio quer dizer de contrabando em termos que a formação dele é a mesma escola a formação anterior dele ao marxismo é a mesma escola desses cidadãos aqui é o culturalismo italiano Benedetto Crote Giovanni Gentili e tal bom para essa visão democrática dela como que ela pode descrever então aquele livro lá reforma e revolução contrariando as reformas de Eduardo Bester não ela era revolucionária não vamos fazer confusão só que ela concebia o processo prático da revolução de uma maneira diferente e o livro dela reforma e revolução não é uma não é uma negação da ideia da reforma ela acusa o Bernstein de ter uma política supostamente reformista que inviabilizaria qualquer reforma a posição dela é a favor das reformas sociais não contra mas nós vamos se a gente conseguir aqui eu vou falar da política dela em particular ó vamos ver esse problema da reificação bom reificação é o seguinte né no livro aqui ele parte da teoria do Marx que é a teoria da alienação pessoal vamos concentrar aqui porque com a chuva fica mais difícil de fazer o negócio se a gente começar um zum 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 e tal vai ficar pior vamos concentrar que falta pouco vou apresentar mais esse item bom Marx no capital ele descreve aí um processo que é o processo de alienação o que que é essa teoria de Marx da alienação seria a seguinte ele fala o seguinte enquanto que os sistemas econômicos anteriores ao capitalismo tá certo eles eram economicamente transparentes tá certo mas eram encobertos mas eram encobertos por um fetichismo de tipo religioso por exemplo o que que quer dizer transparente aqui no caso transparente quer dizer o seguinte no feudalismo a pessoa trabalhava na terra tá certo pegava uma parte do produto que ela tinha produzido e entregava para o senhor feudal qual é o mistério nenhum ele trabalhava e dava para o outro ele sabia disso sobre isso não havia nenhuma dúvida a relação econômica estava oculta detrás de uma ideologia religiosa o rei era rei de direito divino Deus criou o nobre o servo etc e tal mas economicamente falando a relação era transparente então Marx fala o seguinte já não é a mesma coisa no capitalismo no capitalismo a relação econômica ela não aparece com clareza para a pessoa que está dentro da sociedade capitalista o trabalhador por exemplo quando ele trabalha recebe um salário compra uma mercadoria ele não percebe que todo o poder do capital é a alienação da força de trabalho dele ele não percebe isso daí por exemplo a maioria dos trabalhadores não vê a relação que existe entre o fato de que ele constrói um prédio de 50 andares ou certo com 200 apartamentos e ele não tem casa para morar ele não olha e fala assim mas que coisa isso aqui é produto do meu trabalho ele olha aquilo lá como produto do capital do poder do capital então essa mistificação está certo é o produto do fato de que o trabalho ele se materializa daí a alienação se materializa numa mercadoria a mercadoria o sistema de troca mercantil é a transformação do trabalho em uma outra coisa daí a alienação alienação quer dizer uma coisa alheia que não é própria da pessoa se um trabalhador produz um automóvel aquele automóvel tem valor e tudo mais porque é produto do trabalho próprio dele mas ele não consegue ver isso como produto do trabalho nisso consistiria a alienação está certo? bom a alienação é um mecanismo que disfarça o funcionamento da sociedade capitalista em resumo foi isso que Marx quis dizer mas aí nesse livro aqui o cidadão entra em uma conclusão que vai muito além disso ele extrapola a conclusão veja o que ele fala aqui ele começa a analisar o processo de trabalho ele fala o seguinte se perseguimos o caminho percorrido pelo desenvolvimento do processo de trabalho desde o artesanato passando pela cooperação pela manufatura até a indústria mecânica descobriremos uma racionalização continuamente crescente uma eliminação cada vez maior das propriedades qualitativas humanas individuais do trabalhador por um lado o processo de trabalho é fragmentado numa proporção continuamente crescente em operações parciais abstratamente racionais o que interrompe a relação do trabalhador com o produto acabado e reduz seu trabalho a uma função especial que se repete mecanicamente isso aqui é mais ou menos o que o Marx fala no capital aí na sequência ele fala o seguinte com a moderna análise psicológica do processo do trabalho o sistema de Taylor essa mecanização ação racional penetra até na alma do trabalhador inclusive suas qualidades psicológicas são separadas do conjunto da sua personalidade e são objetivadas em relação a esta última para poderem ser integradas em sistemas especiais e racionais e reconduzidas ao conceito calculador esse aqui já esse aqui já não é do Marx esse aqui assim a gente poderia descrever com uma única palavra ele viajou na teoria não tem nada disso ele falou que com o sistema do Taylor existe uma impromissão do capitalismo na psicologia do trabalhador ele pega até a própria personalidade seria um passo adiante naquilo que Marx tinha falado mas isso não é fácil certo o trabalho capitalista é embrutecedor tudo mas não é assim e a conclusão que vai ser tirada disso daí é uma conclusão ainda mais errada que é assim logicamente que um trabalhador desse daí que perdeu até a própria alma a personalidade não vai fazer a revolução se transformou num robô daí que a gente veja a insistência por exemplo na universidade sobre como esses sistemas de organização do trabalho eles destroem a capacidade de organização da classe operária por que? porque é como se o capitalista tivesse roubado a própria personalidade do trabalhador não isso não é assim nunca aconteceu o trabalho capitalista ele é muito embrutecedor tem muitos aspectos embrutecedores ele conduz o trabalhador a ignorância ele disfarça para o trabalhador a exploração de modo que ele não consiga reconhecer de imediato o problema mas isso daí nunca impediu que os trabalhadores entrassem em greve lutassem contra os patrões ocupassem as fábricas e nenhum trabalhador precisa ser filóso para entrar em greve não